Vamos à música. Depois do sucesso que foi o álbum Flor de Bila, Neuza de Pina regressa com o disco Badia de Fogo. Nessa viagem recheada de novidades, a par de belíssimas interpretações, Neuza de Pina mostra o seu outro lado, o de compositora. Oh, Nhor Deus, mas sepa sim, um ano de seca, meu chano morreu, crucificado na cruz de pecado. Oh, Nhor Deus, mas sepa sim, um ano de seca, meu chano morreu, na cruz de pecado. Ano de Seca, de Michel Montron, abre este disco de Neuza, que chega como o coroar de uma busca pelo passado e um aceno ao futuro. Badia de Fogo é o reencontro efetivo com as origens, iniciado em 2013, com seu primeiro CD. Neste álbum, a Neuza se apresenta como Paula Alves, na pele de compositora, e interpreta também músicas de autores como Ramiro Mendes, Júlio Correia e Romeu de Lourdes. Neuza conta que escreve desde os 16 anos e que tem muita coisa engavetada. Depois de uma primeira incursão pública como autora, decide agora presentear os seus fãs com outras quatro músicas, todas inspiradas na modividência do fogo, uma ilha rica culturalmente. No Badia de Fogo, Neuza homenageia a sua felicida mãe com uma morna que recria os seus últimos dias sofridos. A mãe que desde muito cedo a fez viajar para as profundezas da sua ilha do coração. Há cinco anos, seis anos, eu gostava cheio de música tradicional, que era estranho, e os irmãos se falavam. Mas como é possível? Há cinco anos, eu devia só gostar de música de menino. Mas eu gostava de morna, de bebida morna, eu viajava para lugares que eu nunca sabia onde. E sempre com o pensamento do fogo, como a mamãe também estava vendendo o fogo de base, aí eu estava usando fogo até quando eu morava, criava, morava lá. E então, ela nasceu quando a fermentava na sangue, ainda com a mamãe na leite, ainda com o seu chão. Neuza está feliz com a sua carreira musical, fez uma pausa por causa do nascimento do segundo filho e esteve a trabalhar serenamente para este disco. Os espetáculos em Cabo Verde estão programados para final de janeiro. O lançamento também foi na Cabo Verde primeiro. Eu gostava de fazer para outra ilha, mas é meio impossível. Então, uns quatro ilhas devem fazer o lançamento. Já no começo, com promoção forte. E depois, então, convite para Angola, já no fevereiro, e Itália. Depois, merda, já como já é meu filho de casa, só deixa para o último, já que eu volto a casa, não fazê-la. Coitado sem capricho, mentes tão que eu tenho troco, o João de Pé sapado... Canta... 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 Canta...